Olá, estrelas, sejam todos abençoados, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado, porque eu sou o meu Cristo pessoal, a minha presença divina é abençoada, sejam abençoados. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que a gente tem sido instigado a fazer, talvez por um entendimento muito raso e superficial da parada da espiritualidade e do despertar. Eu tenho visto muita gente reprimindo os seus sentimentos negativos e os seus pensamentos negativos, como se os sentimentos negativos e os pensamentos negativos fossem algo contrário ao despertar a uma vida espiritualizada, a sacralizar a sua vida. Eu falo bastante aqui no canal sobre manter uma boa vibração, abençoar as quatro bênçãos que vocês sabem, um mantra de bênção que vocês criem, que vocês se inspirem, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado, eu falo muito sobre o universo, me ama, só me dá coisas boas. A gente manter a nossa vibração o mais espiritualizada possível, sacralizar a nossa vida cotidianamente, mas a gente não pode cair na espiritualidade tóxica, na falsa espiritualidade, aquela espiritualidade em que te ensinam a reprimir os sentimentos. Tipo, você não pode sentir raiva, você não pode sentir medo, você não pode sentir tristeza, você não pode sentir culpa, você não pode sentir inveja, você não pode, não pode, não pode. E aí, o que é a grande libertação, o que é a descoberta da espiritualidade, o despertar espiritual, vira o que é uma forma onde você tem que se encaixar. Então, a sociedade já pede que a gente se encaixe, já é pesado, já é difícil, a gente já pratica resiliência o tempo todo pra lidar com a vida, com as situações, levantar a cabeça e continuar, e seguir em frente, e olhar pra trás e agradecer as vitórias, reconhecer os erros, lidar com os fracassos, com tudo que acontece na nossa vida. E aí, a gente ainda se cobra, porque tá sentindo raiva, porque tá sentindo medo, porque tá sentindo tristeza, porque tá sentindo culpa, e aí a gente fica pior ainda, porque a gente tem esse sentimento, porque é do ser humano, nós temos esses sentimentos, eles têm uma vibração baixa? Já tem, a gente vai falar sobre isso. Mas a questão é, a gente sente essas coisas. E fazer de conta que não tá sentindo, só vai mascarar o problema, só vai fazer com que a gente acabe descontando, soltando os cachorros nos outros. Quando a gente não consegue achar uma vazão pra esses sentimentos, a gente não consegue lidar com esses sentimentos, não é que a gente não vai, a gente não vai conseguir chegar num estágio onde esses sentimentos fiquem cada vez menos frequentes. Essa é a ideia. Despertar, evoluir, trazer a sua parte Deus, caminhar abençoando, eu sou o Deus em ação. É trazer cada vez mais a sua vibração pra uma vibração de alegria, de paixão, de agradecimento, de reconhecimento da vida, reconhecimento dos momentos, a mente aqui e agora. Sim, a tendência é que você vá eliminando da sua vida os problemas que geram esses sentimentos negativos quando você caminha, eu sou o Deus em ação. Então você vai ter cada vez menos problemas que vão gerar isso. Mas não é de forma alguma você se culpar porque tá sentindo isso, você se alienar fazendo de conta que não tá sentindo e aí fica aquele problema embaixo do tapete e vira um, sei lá, vira um saco que a gente carrega porque além de tudo que tá acontecendo e muitas vezes as situações estão desafiadoras, tá difícil mesmo, sabe? Tá preocupante mesmo, tá assim. E aí você ainda não poder se preocupar, não poder sentir injustiça, não poder sentir raiva, não poder se revoltar e falar Ah, Deus, por quê? Sabe, o que eu tenho que fazer com isso? Você ainda é massacrado pelos pretensos espiritualistas, né? Dessa nova religião, dessa nova espiritualidade livre porque você tá sentindo os sentimentos ruins, porque você tá se sentindo sobrecarregado, porque você tá desesperançado, porque você tá com raiva de alguma situação. Uma coisa é você não se contaminar com a raiva alheia. O que é isso? A gente tá na nossa vibração, abençoando, cuidando da nossa energia, digerindo as nossas questões, sabe? Buscando tá sempre melhor, autoconhecimento, autodescoberta, autodesenvolvimento. Ok, é o nosso processo. E aí a gente pega uma pessoa que tá mal-humorada, que despejou um saco de lixo em cima de você, você pega aquele saco de lixo como apropriar, se apropriar da raiva do outro, ressoar nessa raiva e sair espalhando. Isso a gente realmente tem que evitar, a gente tem que evitar se contaminar energeticamente com a energia de outro, que não é sua energia, que não veio de você. Mas, quando isso tá em você, a raiva tá em você, o medo tá em você, a negatividade tá em você, não é mascarando, fazendo de conta que não existe, suprimindo isso, calando essa emoção, sabe? Se reprimindo, né? Não se reprima. Ai, agora eu falei, a minha idade é não se reprima. Ai, meu Deus, o tempo passa. Não é reprimindo que você vai conseguir lidar com isso, pelo contrário, isso só vai crescer, porque vai tá lá pulsando e vai explodir uma hora ou outra. Os nossos sentimentos negativos, eles são realmente uma baixa vibração, eles são realmente co-criadores de negatividade na nossa vida. Então, quando eu falo que é uma visão talvez superficial, é quando a pessoa fala pra você, tem que ser positivo, tem que ser positivo, e é só isso que importa. Sim, a gente tem que buscar olhar a vida com olhos positivos, buscar enxergar o que tem de bom nas situações, buscar entender com o aprendizado, porque a gente vai ter momentos desafiadores o resto da vida, e isso também traz a graça, isso também nos encaminha pra onde a gente tá indo. Mas, quando a gente tem esses sentimentos, a gente faz esses sentimentos, eles fazem parte do seu caminho de despertar. E essa é uma parada muito importante. Quando você sente um sentimento negativo, você precisa entender que ele não vai sair dali por sair. Que não dá pra simplesmente pegar um sentimento que tá associado a uma situação, a um tipo de pensamento, a passado normalmente, coisas que você viveu, e tipo, simplesmente tirar. Ah, agora eu não vou sentir mais raiva. Ah, agora eu não vou sentir mais isso. Não vou, acabou. Transcendi, estou evoluída ainda, entendeu? Expandi minha consciência, eu não vou mais sentir isso. Não é assim que funciona. A gente precisa enxergar o que está causando isso. Então, quando você tá vivendo um sentimento, você pode, nesse momento que é o nosso livre-arbítrio, escolher como a gente vai lidar com as dificuldades que se apresentam, sejam elas cocriações antigas, antes da gente estar na nossa vibração de buscar a espiritualidade, sejam elas desafios que estão ali colocados pelo próprio universo, pelo próprio Criador, Deus, a fonte, os deuses, como você quiser chamar, pra nos encaminhar pra onde a gente tem que ir. Lembrando que nós temos uma missão, nós viemos aqui com um propósito. A nossa missão de alma é ser eu sou Deus em ação, é andar, é o Cristo pessoal vir à tona. Mas a gente tem uma missão de vida, que é algo que a gente veio fazer aqui nesse universo, nessa encarnação, nessa dimensão, nesta realidade. E quando a gente tá muito fora da nossa missão, a nossa vida tá dando muito errado. Então, essas coisas erradas, elas estão meio que pra, tipo, dar uns, sabe? É, tipo, dar uns tapão, acorda. Acorda, vai pro seu caminho. Né? Então, às vezes a gente toma uns, uou, o que que tá acontecendo com o meu mundo? É pra acordar. Acorda e vamos pro meu caminho. Só que esses sentimentos, esses, tudo isso que acontece com a gente, eles têm uma causa. E pra que você possa, cada vez mais, vibrar numa positividade, numa vibração mais elevada, você precisa ir limpando esses sentimentos que não são legais, que fazem a gente ficar lá pra baixo. Então, como é que a gente faz isso? Eu, normalmente, pra mim, funciona, e o que eu tô falando é sempre, diante da minha experiência, da minha visão, não é nunca uma verdade absoluta. Eu compartilho com vocês as minhas experiências, as minhas vivências, aquilo que fez sentido pra mim, e espero que faça pra vocês, ou que mude alguma chavinha, e vocês façam também do jeito de vocês. É sempre do nosso jeito, porque somos centelhas divinas individuais. Por mais que a gente possa compartilhar experiências, né, cada experiência é de um jeito. mas como é que funciona pra mim? Eu entendo que quando eu sinto, por exemplo, raiva, vou falar de raiva, porque várias coisas nos despertam raiva, a injustiça com as coisas que acontecem no mundo, tem uma série de coisas, e as nossas coisas cotidianas. Mas o que que, na hora que eu tô com raiva, o que que eu codifiquei meu cérebro, qual é a atitude que eu faço sempre pra isso, e me entendendo e eu ir limpando isso de mim, substituindo esse sentimento, eu começo a me questionar, tentando encontrar uma razão, uma saída, e o que fazer para não sentir isso de novo. Então, por exemplo, perguntas que você pode fazer quando você tiver sentindo muita raiva, porque quando a gente tá sentindo muita raiva, se a gente tenta reprimir, a gente vai implodir, a gente vai explodir uma hora, a gente vai, vai, não vai dar pra gente, não vai conseguir segurar isso o tempo todo, uma hora explode, é a máscara que cai, sabe? E outra, e outra coisa que a gente faz é jogar, descontar nos outros a nossa raiva. Então, quando você tá sentindo esse sentimento, você tem que reconhecer esse sentimento. A primeira coisa é reconhecer, dar nome pra ele, fazer você entender em todos os seus corpos que você está vivendo aquilo. É reconhecimento, é aceitação, é entender você. Quando a gente fala de autoconhecimento, de expansão de consciência, de despertar espiritual, de todas essas palavras bonitas, essas frases, ah, expandi minha consciência, tô despertando. o que é isso na prática? É você olhar o que te tira o seu eixo, é olhar friamente pra você, pras suas atitudes, o que você faz no mundo, o que você tá fazendo com você, e ir se transformando, porque aí, você se tornando uma pessoa melhor para você, você vai gerar em você sentimentos bons, e isso não é egoísmo, você estar bem com você, você estar melhor com todo mundo. não é chavão, como é que você quer estar bem com uma pessoa se você é um poço de raiva? Essa raiva vai ressoar pra aquela pessoa, você vai olhar pra aquela pessoa, ou vai olhar pra sua vida, e você vai tomar atitudes baseadas nessa raiva, então, reprimir a parada só faz com que ela multiplique, percebe? porque você tá com raiva, tá reprimindo, vai escapar, isso não fica dentro da gente, então, você vai acabar agindo com raiva numa hora em que você não deveria, sabe? Agindo com raiva no seu trabalho, dando uma patada num amigo, tratando mal uma pessoa que não tem nada a ver com isso, e isso vai só trazendo mais problema. Então, na hora que você tá sentindo, reconhecer o seu sentimento, é excelente. eu sinto raiva, você pode tanto fazer o roponopono em cima daquilo que você tá sentindo, nomeando, eu fiz uns vídeos sobre o roponopono falando sobre isso, que pra mim ele funciona assim, na hora que a parada tá acontecendo, como é que eu vou limpando? E também, a autodescoberta é perguntas que você faça pra você mesmo, como é que tá o meu corpo quando eu fico com raiva? O que que tá acontecendo com o meu corpo físico? Percebe? É investigar em você, porque você vai ir descobrindo e mudando as suas chaves. Ah, eu fico tensa, meu coração dispara, não é agradável, é um sentimento agradável, é gostoso sentir isso, não, não é. Então, você vai descobrir que você não quer sentir raiva. Não é porque alguém tá falando que não pode sentir, porque isso não é espiritualizado. Você vai descobrir o que isso causa em você. Então, você também vai começar a olhar e minimizar as coisas que podem te trazer esses sentimentos desconfortáveis. Aí, você pergunta, ok, senti isso, como é que isso é no meu corpo, como é que isso nas minhas emoções, que tipo de pensamentos isso me traz? Bom, quando eu tô com raiva, quais os pensamentos que eu tenho? Esses pensamentos, analisando friamente, eles estão cocriando alguma coisa poderosa na minha vida? Alguma coisa milagrosa? Ah, percebe? Você só vai descobrir o que você tá fazendo, porque a gente cocria o tempo todo no presente, quando você começa a pensar, bom, eu tô sentindo raiva, que tipo de pensamento que eu tenho? Ah, eu tenho vontade de sorrar a pessoa, ah, eu quero estrangular aquela pessoa, ah, eu tô com raiva do mundo, ah, eu quero matar o político, ai, por que não cai uma bomba? Olha os pensamentos da raiva, sejam eles quais forem o que te dá raiva, por exemplo, tá? Ou medos, enfim, tô dando um exemplo. Então, o que que acontece com o seu corpo físico? Ele fica todo tenso e você vai ter, cada pessoa tem de um jeito. O que acontece com os seus pensamentos? Eles ficam pensamentos que não são positivos, eu sei, porque isso não é meu. O que que acontece comigo? Eu me sinto revoltada, como é que eu lido com as pessoas? Analisar, eu desconto isso, eu jogo um caminhão de lixo na cabeça das pessoas quando eu tô com raiva, tá certo isso? É isso que eu quero pra mim? São essas perguntas que você vai fazendo. Ah, ok, o que que me gerou essa raiva? Qual foi o gatilho que me gerou a raiva? Ah, foi essa situação, eu tô com raiva por causa dessa situação. Ah, ok, perguntar pro universo, mesmo que você não consiga, sabe assim? Minha presença divina, traz a sua presença divina, Deus em ação, atona, no momento em que você tá sentindo a sua raiva. Eu sou aqui, agora minha presença divina, traz atona, pergunta pra sua presença divina. Meu Cristo pessoal, minha presença divina é triunfante. O que é que eu tenho que aprender com esse sentimento? O que é que eu tenho que aprender com essa situação que gerou esse sentimento? O que que eu preciso aprender sobre essa raiva pra que eu possa viver melhor? Percebe? Mesmo que a pergunta, que a resposta não venha na hora, você vai começar a ter insights disso e você vai mudando aquilo que tá te gerando raiva. a gente às vezes não enxerga o tanto de tensões que a gente se envolveu que faz com que a gente esteja vibrando baixo. Muito, é... Teve uma época que eu tava... Eu tava pensando sobre isso. Eu tava muito, muito, muito me sentindo sobrecarregada. Eu tava me sentindo cheia de ter que resolver tudo. Sabe quando a gente se coloca, sabe assim, completamente disponível pra tudo, pra todas, pra tudo, menos pra você? E eu não tava nem enxergando o quanto eu estava me sentindo sobrecarregada. Aí, o que que aconteceu comigo? Eu fui me tornando tipo um touro, né? Ascendente touro, um elefante. E eu percebi, quando eu percebi, né, que eu tava sempre mal-humorada, que eu tinha muito esforço pra conseguir fazer as bênçãos, que eu tava me esforçando demais pra conseguir mudar a minha vibração, eu comecei a prestar atenção no primeiro pensamento à hora que eu acordo. Qual é o primeiro pensamento? O que era a primeira coisa que vinha na minha cabeça? Por isso, as bênçãos ao acordar. Você trabalhar aí em cima desse primeiro pensamento. O que que é o primeiro pensamento? O primeiro pensamento é a primeira coisa que você pensa quando você acorda. É um pensamento positivo, vai trazer boas energias pro seu dia. É um pensamento negativo, é alguma coisa que você tem que resolver. E aí, eu comecei a identificar o que que eu tava chamando, o que que eu tava sentindo de peso. Eu tava... Aí, eu comecei a olhar o corpo. Corpo pesado. eu tava mais lenta, eu tava começando a ficar cansada, eu tava com a coluna encurvada. Ou seja, o corpo vai reagindo aquilo que você tá vivendo. E quais eram os pensamentos que eu tinha ao acordar? Sempre relacionados a uma situação onde eu não tava... onde eu tava me sentindo sobrecarregada. Então, eu já acordava pensando naquilo que tava me deixando mal. Foi fácil identificar. Quando a gente não consegue identificar da onde vem os nossos sentimentos e pensamentos negativos, presta atenção na hora que você acorda. Qual o primeiro pensamento que você tem? É o seu trabalho? E você já acorda de mau humor porque você tem que ir pro seu trabalho? Opa! Você tem que resolver isso. Você tem que olhar pra isso. Você tem que focar em como resolver isso. e aí você já abençoa pra limpar isso. Ah, eu acordo estressada porque eu tenho que ir pro meu trabalho que é longe, que é isso, que é aquilo. Porque a mente ela vai trazendo mais e mais e mais informações que vão corroborando pra que aquilo fique maior. A gente piora as coisas, né? A nossa mente vai piorando as coisas. Então, foca nisso. Tenta deixar um caderninho do lado. Faz isso uma semana, por exemplo. Vê que durante sete dias qual é o seu primeiro pensamento. Você não precisa contar pra ninguém. Isso é com você mesmo. Sabe? De honestidade. Eu consigo realmente abrir meus olhos e me conectar com Deus. Abençoar o meu dia pra que o meu dia seja abençoado. Isso é a primeira bênção que vocês estão acostumados a ver eu falar sobre as quatro bênçãos, né? Ou não. Meu primeiro pensamento é um pensamento sobre o trabalho, sobre minha família, sobre o meu relacionamento. Sabe que nem quando a gente tá apaixonado? Que a gente vai dormir e acorda pensando na mesma pessoa até um intervalo. Então, qual que é o seu primeiro pensamento? Qual que é o seu último pensamento? Esses dois pensamentos vão fazer você ter uma ideia do que que tá acontecendo. Que às vezes a gente tá tão envolvido em problemas, em dificuldades, em situações muito desafiadoras que a gente não sabe nem por onde começar. Começa pelo primeiro pelo último pensamento, antes de você dormir e o primeiro pensamento ao acordar. E abençoa esse pensamento. Traz a sua presença divina, se conecta com o Criador. Ah, o meu trabalho que eu não aguento mais. Beleza, descobri. Acordei pensando no meu trabalho no dia seguinte, acordei pensando na pessoa do meu trabalho que tá me irritando. No outro dia, acordei pensando numa situação do meu trabalho que me irritou e no trânsito que eu vou pegar. Ou seja, você consegue descobrir a coisa que mais tá tirando a sua paz. E aí, é em cima disso que você começa a perguntar pra sua presença divina. Como eu posso, minha presença divina, meu Cristo pessoal, resolver essa situação? como eu posso ser mais feliz nessa situação? Como eu posso ter outras atitudes? Qual a atitude que eu devo ter que seja abençoada? Qual é a atitude de Deus em ação? Qual a claridade, a sabedoria, o entendimento que eu tenho que ter nessa situação? Como é que eu ajo? Pra onde eu vou? O que que eu faço? Pra sair disso, pra alavancar, dar o segundo passo, caminhar pro outro lado, conseguir resolver como é que eu vou me sentir melhor. E aí, a melhor maneira que eu entendo e quem tá na academia, eu falei sobre isso até na época do eclipse, é o primeiro pensamento. Anota, faz aí, faz um teste, comenta comigo sete dias se você não descobriu a maior questão que você tem. E aí, em cima disso, você já abençoa, já pensei, beleza, não se culpa por pensar isso, não fica mal porque você acordou, porque muitas vezes a gente quer estar numa vibração boa, mas a gente já acorda mal, a gente já acorda mal, e quando a gente já acorda mal é a obsessão de uma situação que deve estar se arrastando na sua vida há muito tempo, então assim, só vai resolver se olhar pra essa situação. Então, qual é o primeiro pensamento? Meu primeiro pensamento hoje, meu primeiro pensamento amanhã, meu primeiro pensamento, sete dias, faz isso, anota, anota, meu primeiro pensamento, qual o sentimento que deu, ah, bom, pensei no meu trabalho, como é que eu me senti? Me senti feliz? Não, me senti com raiva, me senti empolgada? Não, me senti desanimada, me senti com vontade de levantar da cama, correndo e me arrumar pra ir pro trabalho? Não, eu não queria levantar da cama, percebe? Quanto mais situações desagradáveis a gente faz de conta que não tá vivendo, mais difícil a gente consegue mudar a nossa vibração, elevar a nossa vibração pra gente começar a viver situações positivas. O milagre é o agora, é o entendimento dos momentos, acordei, esses pensamentos, eles estão aí. Se você focar somente pra descobrir isso, você vai ver porque que a sua energia você acorda bem ou você acorda mal. Entende? É que às vezes a gente não consegue nem parar pra pensar porque tá lá no inconsciente. Então, vai dormir hoje falando eu vou prestar atenção no meu primeiro pensamento. Faz isso uma semana e na sequência identificou o pensamento, identificou a situação, não é legal, não curti, identifiquei como ficou meu corpo, como ficou minhas emoções, se tá difícil eu levantar, se eu quero procrastinar, se eu quero ficar dormindo, se eu quero sumir, quantas vezes a gente não quer sumir? Sabe? Eu quero sumir! Né? Tipo, ok, aceita isso. O primeiro passo é a aceitação, é a tua realidade. Como é que eu vou mudar? A primeira coisa é começar a abençoar. Minha presença divina, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o meu trabalho, mesmo que hoje eu não me sinta mais feliz, é desafiador, eu abençoo porque foi uma conquista. Como eu posso melhorar isso? Como eu posso resolver isso? Como? Minha presença divina, eu posso tomar as melhores atitudes. E deixa vir, faz isso, a sua rotina, a sua benção da manhã, descobre o pensamento, e abençoa, e pede esclarecimento, atitude, Deus em ação, a sua presença divina, agindo naquilo que te tira a paz. É onde a gente começa, é naquilo que tira a paz. Por que o roponopono dá certo, e parece que virou uma chave, onde tudo funciona? Porque o roponopono, ele limpa a causa da parada. Quando você fala divindade, limpa em mim, o que causou, o que contribuiu para essa situação desagradável, desafiadora, noiante, problemática, que eu estou vivendo. Ou seja, você está limpando a sua atitude, limpa em mim, é sempre em mim. Você só tem poder sobre você mesmo, sobre as suas escolhas, sobre a atitude, pelo que você quer fazer. Limpa em mim, aquilo que contribui, que contribui, que contribuiu para essa situação. Porque a gente causa essas situações. Se a gente é um poço de raiva, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos gestos vão ser raivosos e vão afetar as outras pessoas. E a gente vai ter cada vez mais motivos para isso. e assim como se a gente consegue entender que somos o amor, a manifestação do amor, nós somos feitos do tecido do amor, da luz, da abundância, a gente sabe que a gente vai conseguir através de despertar isso na gente, esse amor, essa confiança na nossa presença divina, que a gente vai conseguir mudar a nossa vida. Não adianta a gente ficar desesperado e arrancar os cabelos, porque isso onde você está é uma criação, é uma co-criação sua. Aceita e transforma isso, abençoa, abençoa. Eu sei que tem momentos que dá desespero, mas se você ficar focado no desespero, vai só multiplicar o desespero. tenta trazer a sua presença divina, seu Deus ali, para resolver a situação. Tem um monte de técnicas aqui no canal que é para os momentos de apagar incêndio, sabe? Dinheiro inesperado, resolver a situação financeira, a gesta para milagre e tal. Eu sou super a favor da gente, nos momentos de desespero, a gente usar essas técnicas apagar incêndio, tanto que tem um monte aqui no canal, um monte. para manifestar rápido, para manifestar a casa, beleza, tudo isso. Mas, mais importante do que isso, é você começar a pensar que o seu processo de despertar é um processo de começar a olhar para você, o que tira a sua energia? Como é que você começa o seu dia? O que você pensa quando você acorda? Quais os sentimentos que geram em você? E como é que fica a sua energia? Com disposição, bem-humorado, para baixo, mal-humorado, aceitar isso, não se culpar e começar a trabalhar em cima disso. Aí, vai minimizando os motivos para raiva, medo, ódio e todos esses sentimentos. Mas, não é de forma alguma suprimi-los, fazer de conta que não existe, mentir para você mesmo, abafar, é como aquela história de não viver os lutos, não viver as situações. Não, você tem que olhar para isso. É olhar para a parada, é pior, não é, não, não existe, não, não existe, não, é olhar para a parada, é olhar para os seus demônios, é olhar para aquilo que você não gosta em você, sabe? Por quê? Porque o que você não gosta em você, se você não tratar, quem vai tratar? não vai ser o outro, percebe? Então, que a nossa presença divina se manifeste aqui e agora, no tempo dos milagres. Vamos unir nossas mãos, trazer a nossa consciência para a nossa presença divina. Se você está chegando agora, a gente une as mãos para fechar o nosso circuito, para nos conectar com a nossa centelha, nosso Cristo pessoal, o Deus que habita em nós, a máxima potencialidade, a perfeição do Criador, a luz, a estrela que cada um de nós somos. Vamos inspirar profundamente, quando a gente fecha nosso circuito, a gente tem como sentir a nossa presença divina e trazer esse poder Deus, a divindade que habita em cada um de nós, um pouco mais presente na nossa vida, cada vez um pouco mais presente, até que haja uma total comunhão, uma total congruência dos seus quatro corpos principais, até que não exista separação entre o seu eu divino e o seu eu físico, emocional e mental. aqui e agora eu clamo pela minha presença divina, se manifesta em minha vida, abençoando cada passo, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, cada gesto que eu tiver hoje, eu sou a perfeição do Criador e eu decreto um dia perfeito, eu sou a perfeição do Criador e eu decreto minha presença divina, que meus olhos enxerguem o bom, o belo e o verdadeiro, que os meus sentimentos trabalhem para o bom, para o belo e para o verdadeiro, que eu enxergue a origem da dor, que eu tenha forças para transformar aquilo que dói em mim, que eu seja curada das minhas cadeias e liberta das minhas prisões, que eu dê cada vez mais um passo em direção à minha expansão de consciência, ao despertar da presença divina adormecida em mim, que o meu ego ceda espaço para a minha divindade, que eu consiga aqui e agora ser um pouco mais divina comigo e com o universo que me cerca de pessoas, situações, energias, que eu possa acender a minha chama e encontrar chamas acesas, que eu encontre pessoas que também estão nesse mesmo caminho para que possamos caminhar juntos e doendo menos, que eu tenha conforto nos momentos de solidão, que eu tenha coragem, ousadia, força para enxergar o que me dói, o que me dá medo, o que causa raiva, mas mais que isso, minha presença divina, que eu consiga ouvir a sua voz, o silêncio que se manifesta com a sua voz, meu eu sou triunfante, me direcionando, me mostrando o caminho da verdadeira alegria, felicidade, paixão, que eu cada vez mais sinta, sou o amor, estou pelo amor, sou o amor, eu sou o amor da criação, eu sou quem ressou o amor, que eu consiga sentir a alegria e o privilégio de estar vivo, que eu consiga cada vez mais saber para onde ir, direcionar todos os meus esforços para realizar a minha missão, a verdadeira alegria daquilo que eu vim fazer aqui e que hoje, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, seja abençoado, minha presença divina, eu sou, Deus em ação, abençoa as minhas atitudes, minhas palavras, os meus passos, porque eu sou, eu sou abençoada e reconheço a divindade de cada um de vocês aqui e agora. Sejam todos abençoados. Um beijo, muita luz e até amanhã. E aí Obrigado.